Ministério RBC, Devocional Pão Diário, 17, dia 30 de maio. A Cadeira de Rodas de Deus, leitura Salmo 46, versículo base, Daniel 7, 9. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Jan Driscoll é um notável atleta. Ela venceu a maratona de Boston oito vezes e também participou de quatro jogos paraolímpicos e ganhou cinco medalhas de ouro. Nascida com espinha bífida, Jan compete numa cadeira de rodas. Um de seus versículos bíblicos favoritos é Daniel 7, 9. Um ancião de dias se assentou. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Enxergando uma conexão entre a visão que Daniel teve de Deus e sua própria situação, Jan é capaz de dizer palavras de encorajamento aos outros. Sempre que tenho a oportunidade de conversar com as pessoas que usam cadeiras de rodas e se sentem mal por isso, eu lhes digo. Vocês não apenas foram criados à imagem de Deus, mas sua cadeira de rodas é feita à imagem de seu trono. A visão de Daniel, é claro, não retrata Deus como alguém impossibilitado de locomover-se. Na verdade, alguns veem a cadeira de rodas de Deus como símbolo de um Deus justo, movendo-se soberanamente nos assuntos humanos. Outras passagens falam da providência de Deus ajudando aqueles que creem. Pode conferir em Provérbios, capítulo 3, versículo 25 e 26, Mateus, capítulo 20, versículos 29 ao 34, ou Efésios, capítulo 1, 11. A fé que John Driscoll tem em Deus a ajudou a triunfar sobre os desafios pessoais. Também nós podemos estar seguros de que o Altíssimo e Santo está próximo e pronto a nos ajudar se apenas lhe pedirmos, como diz no Salmo 46. Com Deus ao seu redor, sustendo-o em seus braços, é possível enfrentar o que vier a acontecer.